É uma página que chama Chateau, falou Richard. O que você acha das comunidades e religiões auasqueiras não indígenas como o Santo Daime e o DV? Acha uma diversificação ou desvirtuação? Falei, eu admiro o seu trabalho. Deixa eu te falar da minha experiência, porque eu não sei a sua foi na floresta e tal, com índios. Não, eu tive algumas outras, mas... A base é minha lá. A minha foi com um amigo meu, que era comediante e ele tinha uma comunidade cara, eu acho que eu peguei a Fernão Dias e fui, fui, fui. Era no meio do mato e eu tava muito preocupado porque eu falei assim, eu tô escrevendo um livro e o personagem, pra ter alguma revelação pra descobrir alguma coisa da vida dele, ele ia entrar numa de tomar um Santo Daime, Ayahuasca. Então eu falei, eu quero ter experiência pra poder escrever. Ele falou, beleza, então eu vou fazer um esquema com você e mais uma uma garota que é da comunidade ele me disse, cara, eu cheguei lá, sei lá, quatro horas eu fui tomar o Santo Daime, o Ayahuasca às oito. Ele me contou toda a história todo o contexto, fez a preparação, achei muito legal até porque eu precisava disso pra escrever o livro e aí eu tomei três doses. É assim, como que foi como que é essas experiências que você teve? É esquema de três doses uma hora cada uma e a primeira, eu fui até a segunda só eu parei na segunda que me deu uma bad vibe absurda. Na segunda, a primeira foi maravilhosa a miração que eles falam, né, quando bate a força e tal Quantas vezes você foi? Só uma Uma vez só Você gostou? Gostei da primeira e queria outra vez pra tirar essa má impressão da segunda dose que eu tomei quer que eu te explique o porquê que eu fiquei? Era o seguinte meu filho hoje tá com três anos e meio eu acho que eu fui lá, ele devia ter uns três, quatro meses o que que ficou na minha cabeça? Eu tô no meio do mato, sem sinal de celular tava escurecendo, já tava lá desde as quatro horas aí eu falei, cara no meio, da primeira pra segunda na segunda eu falei, cara aconteceu alguma coisa com o meu filho e se acontecer alguma coisa minha mulher não tem como se comunicar comigo e eu tô aqui no meio do mato e aí, disso foi pra ele tá com problema minha mulher tá tentando falar comigo disso foi pra cara, ela tá tentando ligar pra mim faz muito tempo olha como eu sou irresponsável de tá aqui que foi pra eu preciso sair daqui e o cara não me deixou sair porque a gente parou pô, eu estraguei o lance do cara lá falei, cara, eu preciso ir embora ele falou, Vilelo, não tem como deixar você sair do jeito que você tá aí eu esperei mais uns quarenta uma hora, assim, até eu tá bem pra dirigir mas foi isso foi, a coisa foi escalando porque na minha cabeça eu preciso ir pra casa, meu filho e cheguei aqui tava dormindo aqui, de boa então, começa assim, quando os caras eu sou um cara base aldeia de tomar, enfim, consagrar e o Oscar quando a gente consagra na aldeia a gente já sabe um dia antes então a gente começa a parar de comer carne os caras começam a parar de fazer sexo me falaram isso porque ele realmente mexe muito com você você conscientemente você recebe uma série de informações que você administra e outras não e por conta disso você tem cânticos que te levam e te trazem de volta daquela experiência eu sou um cara que acho que pra você atingir a admiração que são as lições que você vai levar da experiência você precisa de 10, 12 horas antes? a experiência que eu tenho é 10, 12 horas na consagração ah, na consagração? antes de tomar? na consagração é, o meu foi eu acho que umas 4, 5 na consagração então normalmente é 4 horas então o que acontece com o corpo quando você ingere o ayahuasca cara que são dois é uma raiz e uma folha é isso? é um cipó e uma folha é um ele libera o DMT é isso? é, ele DMT e o outro fala pro cérebro deixar passar isso porque o cérebro normalmente eu tô falando besteira? é isso? e que você perguntar quem foi o filha da fela que fez essa mistura cara que mistura essa beleza exatamente ok e assim tem diversas chacronas as folhas estão diversas e o cipó também enfim aí você vai em uma série enfim você toma o ayahuasca tá que tem um gosto horrível né é horrível mas você até come umas frutinhas remédio não tem gosto ruim mas aí você come umas frutas pra tirar o gosto e é tranquilo depende você não comeu? não uva essas coisas não tinha? tinha um copinho cheio de uva assim o que você tomou aqui? tomei no grau né fui no grau tinha uma bandeja assim que o cara mais uva senhor não o cara era meu amigo ele preparou pra mim você foi rute tinha uma jujuba tinha uma pessoa pra te abanar uma mulher pra te recolher seu vômito tá não ok você foi rute mesmo não ok você foi abençoado eu fui cuidaram de você cuidaram de mim eu tava muito pra cagar ok beleza enfim para de rir pô muito bom cara é um uva pra ele se fala da puta bom ok ai ai beleza a miração o que acontece você tem um tempo que o teu organismo combate a situação e fala assim what the fuck is going on exatamente você quer botar pelo cu pela boca quer botar pra fora o organismo trabalha isso aí você trabalha o teu coordenamento e fala assim não tô no controle da situação respira e vai controlando a situação vai ultrapassando fases aí você vai durante a noite tomando outras doses e aí a miração ela se torna evidente a miração é algo que as pessoas acham que chegaram mas não chegaram as pessoas acham que depois de quatro vocês começam a enxergar as coisas meio desfocadas então você tá na miração não a miração é uma entrega verdadeira onde você vê as coisas acontecendo e recebe as coisas depois de quatro cinco doses tomando ayahuasca caramba mais de três doses é mesmo eu eu conversei com três eus na primeira dose foi uma coisa muito mal mas quanto tempo uma hora primeira e mais uma hora segunda quanto tempo demora uma não estamos falando do trabalho de doze horas mas pré e depois das doses mais horas não pré não você com a primeira dose até até você levantar da rede e falar foi um prazer vou embora para cá me deu até vontade de cagar agora falar a verdade nesse assunto é mesmo vai lá a gente segura o super chefe não vou segurei estou controlando estou controlando estou controlando estou controlando passou estou bem vai ser o primeiro cara que a gente podia deixar um pinico aqui também mas qual que era a pergunta da pessoa sobre a ayahuasca da experiência é isso então você teve várias experiências e cada experiência é diferente da outra em relação a amiração e em relação de quanto você consegue entrar porque o que eu queria era isso era tentar entender o que estava acontecendo na minha vida e para aquele momento funcionou muito a primeira dose eu conversei com três eus e a gente falando sobre carreiras é engraçado eu não consigo nem explicar porque era tão rápido a conversa que eu não conseguia entender o que estava acontecendo mas meu parece que meu subconsciente estava entendendo tudo e tudo fazia sentido você entendeu o que eu falei? não, né? é isso era uma conversa muito rápida não é que um falava era todo mundo falando ao mesmo tempo e tudo fazia sentido só para complementar aqui o pessoal fala de religiões alasqueiras não indígenas se vocês acham que é uma diversificação ou desvirtuação ah você está desvirtuando o ideal foi a tua pergunta no meu caso por exemplo eu fui num cara que era uma religião que tinha todo o ritual dele lá a gente fez o ritual certinho ele me explicou tudo o ritual dele é cada um é uma coisa meio xamânica a palavra não sei se xamânica tem a ver o que é o xamã para os índios é o cara que trazia que tinha um contato com o sobrenatural com o além além físico e trazia as respostas é isso essa ideia do xamã ou não tem uma cada cultura ele transformava ele transformava ele usava alimentos naturais para melhorar a condição do indivíduo né sempre relacionado à natureza ou não isso é o ayahuasca mas os americanos por exemplo utilizam de outras coisas ah por exemplo os mexicanos utilizam o peyote peyote o peyote porque está rindo o que é o peyote eu não sei o que é peyote é que o Thiago Ventura foi esses dias em casa deixa a palavra o Ventura esteve aqui foram 5 horas e meia o Thiago ele esteve em casa esses dias eu quis dar um peyote mas aí falaram que não podia dar um peyote o que é um peyote deixa quieto mas o que é é um cactos é? é ah porque lá lá no México os caras tiram do cactos também a bebida eu estou querendo dizer cada um tira de um lugar entendeu eles tiram de um cactos você pode tirar de um de uma folha me chama de um para ver esse cacto só para ver só para ver qual que é do cacto ele não levou não está em casa caramba caramba e o lance do xamã do xamã o que que era era fazer essa conexão então o xamã o ayahuasca é uma coisa sul-americana ou não tem é daqui mesmo não ele eu diria é sul-americana é peruano brasileiro sim o problema é que assim a gente ocidentalizou essa prática aí a gente trouxe e começou a usar em rituais de quatro horas que eu não estou discutindo se são o que eu acho assim em quatro horas você começa a entender o teu organismo porque assim quando você toma o negócio ayahuasca você sentiu vontade de vomitar e cagar não só depois quando eu cheguei em casa sim não cheguei em casa eu vomitei pra caramba mas lá não mas porque eu odeio vomitar e estava me segurando eu estava a todo momento evitando vomitar isso é um grande problema porque isso é o primeiro problema porque assim o vomitar e o cagar cagar também dá vontade não só vomitar não cagar não o primeiro é cagar não 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 mas se explicar o lance do vomitar o que tem a ver você bota pra fora isso não é ruim cara a gente associa coisas ruins ah nossa eu vomitei passei mal não você passou mal vomitou isso significa que você se purificou o organismo botou pra fora o teu organismo botou pra fora aquilo que estava te incomodando isso não é ruim isso é ótimo tanto que você fica melhor então é uma melhora quando eu vomitei passou totalmente o efeito quando você tomou eu acho que você vomitou ou não não só depois quando eu cheguei aqui em casa você cagou? não foi uma vez só? foi só uma vez a gente tem que combinar outra vamos vamos quero ter uma sem essa preocupação com meu filho e tal fica tranquilaço tem que se entregar cara tem que se entregar entregar o que você fala é eu tô totalmente naquilo e meu pensamento não tá fora daquilo ah então eu senti isso meu pensamento tava fora daquilo entendeu? meu pensamento tá fora daquilo que você tem que se entregar